Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal Mabel Joga Hoje é sexta-feira, sexta-feira passada não tivemos porque tinha um feriadão E tamo aí de volta, então hoje eu vou abordar um pouco sobre um assunto que eu acho bem bacana Que eu vou falar sobre o crescimento do canal, gente Tivemos muitas melhoras nos últimos 15 dias Eu vou explicar um pouco porque falta de uns vídeos, porque tem muito de um jogo só E que rumo o canal vai levar Esse crescimento, como ele influencia o nosso conteúdo, o conteúdo que vocês olham Bom gente, é inegável, não adianta mais eu falar, o Survival of the Featers é o foco do canal, gente O Ark Survival of the Featers realmente agora tá tomando proporções muito maiores Galera, as lives, vocês não tem noção da quantidade de pessoas Ontem eu fiz uma live à tarde, batemos 120 pessoas O que era difícil acontecer até de noite, gente Então eu tenho que focar no que tá dando certo Muita gente reclamando, ah, não grava mais o Ark normal, só grava mais esse Featers Gente, eu vou trazer outro Ark assim no momento que der, o momento que eu tirar o tempo Eu já tô elaborando uma série nova Mas eu não posso mais ficar focando em coisa que eu tava avaliando, gente Os meus vídeos de Ark Mods foram os últimos que eu fiz fora do Ark Survival of the Featers Tem muito menos visualizações que os vídeos de Ark Survival of the Featers Então quer dizer que as pessoas estão feliz Ah, mas eu não gosto desse modo, Abel, porque eu vou ficar olhando teu canal Gente, infelizmente a gente funciona seguindo a onda do que a maioria curte E é só vocês olharem um vídeo de fitas que eu postei de meia hora Pra ver quantos sucessos tem, quantos likes e um vídeo de outra coisa É imprescindível a quantidade, a maioria, e eu gosto, gente Então eu fico feliz, agora o Total Army começou a gravar fitas também Tá divulgando mais O jogo tá de graça pra quem quiser jogar Eu quero ficar muito melhor do que eu jogo já o Ark Survival of the Featers Pra realmente a galera, pô, o cara joga muito Eu quero chegar nesse ápice de poder bater de frente sem olhar pros caras Pô, esse cara vai estragar nossa tribo Mas pra isso precisa treino, precisa jogar, gente Eu gravo um vídeo, mas eu jogo mais vezes Algumas partidas eu perco Outras não dá certo, algumas culpa minha, outras não Outras realmente o cara tem um azar Mas enfim, em 15 dias o canal cresceu muito A gente já tá com 11.350 inscritos O que cresceu nessas duas semanas é o que cresce normalmente em um mês Fora as visualizações que aumentaram bastante A monetização Tudo assim, tá tudo subindo Claro, ainda longe do que deveria ser bom pra gente poder viver disso Mas eu acho que eu tenho que seguir essa onda Então eu vou botar muito o Survival of the Featers Infelizmente quem não gosta vai ficar bravo comigo Vai torcer o nariz Vamos olhar o canal da Bel, vamos inscrever nesse canal Só que é assim, gente Um se desinscreve e dez se inscreve Então eu vou manter ali o Survival of the Featers como foco do canal, gente Realmente não adianta mais eu ficar tentando Eu tento trazer de tudo um pouco Mas trazendo de tudo um pouco as visualizações caem lá embaixo Porque tem dez pra olhar cada um, gente Assim não, assim a galera tem um foco Os eventos também do Servidor sobre o Eventos Brasil estão muito legal Tem bastante visualizações A galera tá curtindo e se eu vou trazer semanalmente Pelo menos um evento eu vou tentar trazer Então o Ark normal Não tô com tempo pra jogar o Ark normal Como eu falei, tô pra iniciar uma nova série Tô conversando com os amigos meus Uma coisa bacana que eu acho que vocês vão gostar Mas o foco sempre vai ser o Featers Pelo menos por enquanto Até o momento que eu ver que realmente a galera não aguenta mais ver Featers Aí eu vou focar diretamente Mas, claro, vou estar trazendo aí Seven Days, Portal Kinais Minecraft eu não sei mais se eu vou trazer, gente Apesar de ser um jogo que a galera pede É um jogo que realmente eu não manjo tanto Quanto dos outros games Vou trazer uma série explicando cada mod de Ark, Anunnaki Como baixar, como instalar, onde configurar Eu quero fazer um vídeo pra cada um desses mods mais conhecidos E mods também que a galera não conhece Ó, esse mod, o que faz esse mod? Isso, isso e isso Então vocês vão ter um canal aí com uns tutoriais bem mais bacanas Eu tô adicionando tutoriais, vocês podem ver Vou focar aí, tenho já dois vídeos de Seven Days gravados Eu acho que saiu um hoje ou um amanhã, provavelmente Ou um do hoje e domingo Live, gente, teremos a madrugada Survival of the Featers Eu tô caindo Survival of the Featers, gente Vai ser a madrugada inteira Amanhã talvez eu faça Seven Days to Die Vamos ver como vai ser o respaldo da galera E já, desde já, agradeço muito mesmo Gente, que vocês estão aí apoiando o canal Espero que aqueles que não gostam do Ark, prova de Featers Compreendam Que eu vou ter que deixar ele como foco Porque eu acho que é Gente, outra coisa que é muito importante É o diferencial do canal Vídeo de Ark Mods Vocês têm aí vários youtubers muito bons fazendo Que acabam fazendo os vídeos que você talvez poderia fazer Então fazer um vídeo que é igual daquele cara Vai dar observações Mas não vai fazer o meu canal ser diferente em algo E o Featers tá fazendo isso Ele tá trazendo a pessoa Pô, cara, procurei Featers Achei teu canal, cara, muito bom Gostei do teu trabalho E é isso que é importante, gente Eu vou, quando eu tiver tempo Pra dedicar e trazer quatro vídeos por dia Aí sim, gente Eu vou trazer vídeos de todo que é jogo Mas por enquanto que eu tenho que focar no que tá melhor Vai ser o Ark Survival of the Featers E com isso o canal tá crescendo E crescendo muito E eu tô bem feliz E claro Agradeço a todos vocês Viram como eu olhei minhas lives aí Headshot Tem até headshot agora Tem marcador de inscritos Tem boot no chat Tô trazendo isso aí também Antes eu não encontrei Até eu vou agradecer o Andarilho O Andarilho começou, na verdade A usar algumas coisas dessas Eu fui lá e pechinchei pra ele O que que era e tal E descobri esses programas Que eu vou trazer outros tutoriais pra vocês Porque tem muita gente que conhece Muita pouca gente que conhece eles ainda Mas é isso, gente Uma sexta-feira quente Aqui eu já tô suando de novo O Gordo Porquinha é foda Mas quero agradecer imensamente Pelo crescimento do canal Pelo caminho que estamos levando Espero que as coisas só melhorem E com certeza vão ter muito conteúdo Aí muitos vídeos Pra vocês se divertirem Certo, gente? Fica ligado no canal Dá aquele likezinho embaixo E tá ligado, né? Escreve tuas ideias aí Comentários O que vocês acham Que tem que melhorar Que tá legal Sempre lembrando que eu também tenho Um problema aí Que a minha máquina tá top, né? Por isso às vezes eu tenho que trazer Em low height Survival aí Em low Low height, né, gente? Eu deixo no gráfico Menos bonitinhos Mas ele O computador já não tá mais 100% Mas a galera tá ajudando Lembrando, gente Eu adicionei um link de doação Pelo PagSeguro aí embaixo Pode doar 50 centavos 1 real 2 real O que vocês quiserem doar Eu vou adicionar o sistema de doação também Na minha live Vai aparecer lá a doação das pessoas E espero que você Que tenha um realzinho sobrando aí Eu podia tá roubando Eu podia tô matando Mas tô aí, gente Ajuda o canal aí Pra gente cada vez ter mais conteúdo Cada vez a gente poder Dedicar mais tempo a isso Boa, gente! Bom final de semana Vejo vocês na live Hoje de madrugada A partir da meia-noite Um grande abraço do Abelão E vamo que vamo Yeah! Salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Do canal Abel Joga Mais um vlog Nossa sexta-feira Sexta passada Não tivemos vlog aí Porque era sexta-feira santo E sabe, youtuber Não, não Trabalha em sexta-feira santo Que isso, gente! Tão aí trabalhando o dia inteiro Fizemos muitas lives Semana passada Muito arte Survival of the Featers É... Isso hoje Vamo governar um assunto Então, a minha paixão É zoando bem agora Beleza Nossa, fudeza, Ari! waspõi... by ... Transcrição e Legendas Pedro Negri